salve salve galerinha um bom dia boa tarde boa noite pra você que está assistindo esse vídeo estamos aqui com mais um vídeo é trazendo sobre a nossa conta de naruto online certo hoje falando aqui do da fusão que teve no servidor é pra quem não sabe servidores aí do 684 até eu não sei até onde será que até o 688 deve ser até o 688 fundiu a galerinha escondiram e agora o dia tá cheia até aquela confusão toda quem vai pra cá quem vai pra lá e etc é eu quero mostrar pra vocês aqui como que está o ranking a beleza quem está liderando o ranking que agora é o do 685 raizem x e né lord em seguida amassar quem tem em terceiro rodrigo em quarto e assim sucessivamente certo é doutor do ranking aqui acho que se não me engano foi só o pórter daquilo que era do meu servidor que pegou entre os 10 aqui aí pra baixo é ficou dessa forma né pegamos o ranking 49 certo é temos saímos da guilda aqui então perdemos um pouquinho de fc mas vamos nos vamos nos unir aí a minha guilda e outras aí vai se unir a xixibucais certo galera então galerinha tá assim meu servidor agora é bom que dá aquele aquele upgrade né galerinha vai dar animadinha jogar vai ter mais gente para jogar a bds nós vamos fazer aí vou ver se eu gravo a bds também certo é no ranking de servidor tava que permanecer no 11 momentaneamente e no geral 49 mas vamos ver aí se conseguimos aí atingir pelo menos aí um ranking 30 um ranking 25 aí né galerinha um tempo aí vamos continuar o panacontinha naquele naipe galerinha vou mostrar para vocês aqui rapidamente como tá continha começando pelo melhor sistema atualmente ajuda a ninja estamos com todas as cartas do padrão até o 7 menos ea mata tal até no 5 aproveitar que eu tô aqui e até essa casinha aqui ó de primeiro ataque é e vamos estar aí com o tempo terminando de um par certo é as minhas pedrola beleza duas no dia no 10 as outras três aqui vamos tentar botar agora semana que vem no 10 também todo o primeiro movimento assim eu vou se monta bem ruimzinho tá no três no quatro alguns do cinco mas não tá me preocupando com os movidos agora não vamos primeiro aqui né correr atrás da do de colocar as pedras full 10 amuleto já tá no sete volta esse aqui para botar vou botar na no próximo evento de amuleto de amuleto polimento tá bem legalzinho polimento galerinha noventa e três por cento primeiro ataque oitenta e quatro por cento primeiro ataque esse aqui tem que dar melhoradinha esse aqui também tem que dar agora noventa e dois por cento de ataque crítico noventa e nove por cento primeiro ataque galera já botei até uma descoberta aqui nessa daqui que é bem raro aqui um noventa e nove por cento isso é polimento de endgame mesmo mas na cagada aí nós conseguimos né é os meus ninjas para você que é novo no servidor aí ó na fusão não me conhece ainda mostrando um pouco da minha conta aqui ó é não recrutei ainda esperando dar talvez pegar no baú né depois eu recruto tá aqui o orochimaru zin se aqui também para recrutar eu espero não pegar no baú também tem o meu x suicinho despertado meu sacãozinho aqui para mim brincar às vezes de vez em quando eu brinco ele também e é isso certo virar a zinho ainda estamos correndo atrás dele quatro estrelas a galerinha antes de despertar vamos conseguir provavelmente é não tem mais que mais nada demais aqui não é tempo foi atrás da tem tem também né galera e nos abrir no baú aí ver se faz uns fregues dela também certo outra coisa galerinha tá vindo um ninjinha despertado aí na ele deve vir sei lá eu creio que até uns três meses aí deve vir sim esse aqui ó o li portão da alegria o despertar dele vai vir top tá galera vai bater em x sui despertado ele vai roubar a primeira vai roubar ataque comum vai deixar ele inutilizado sem poder atacar durante o round é uma doideira tá aí dizem que tá bastante dano vamos esperar aí quem sabe vem nós farma ele tô juntando os meus selos e dos testes da sobrevivência tô com 41k eu ia gastar nos abusa mas eu não vou usar os abusa né pelo simples fato desses atos aqui tá melhor para estar sendo usado no merda de hoje que é os abusa Ronin né é e para x sui aí muita facilidade e estamos aí naquela expectativa do rework do tem também chegar vai passar a ser o nosso primeiro move aí tô usando acho eu acho que tá dando bastante dano galera parece que deram uma bufada não acho daí e tá dando bastante dano pelo menos a arena que eu tenho jogado ele tem dado bastante dano certo não estamos usando ele aí nosso achou razinho de primeiro move e a mochilinha daquele jeito né galerinha juntando recurso né aqui a gente já vai abrir em freg de bandeira eu tô aqui juntando o máximo de recurso que dá a gente tá usando no momento certo beleza e tamo junto galera deixa o seu like inscreva-se no canal se você assistiu até aqui comenta aí embaixo que você achou do vídeo se você não é inscrito não esqueça de se inscrever galera deixa inscrição ativa o sininho para você tá recebendo as notificações aí do canal sempre que deixa sair um vídeo novo beleza tamo junto valeu